O que você tá aprontando aí, Leleu? Hã? O que você tá aprontando aí? Tô procurando um negócio aqui, mano. Mas já tá, já tá bruto, tá zangado já, Leleu? O que que foi? Vai me der espinhela ou não vai? Não vai me der espinhela, não? Tô não, mano. Tô zangado, não. Tô procurando aqui um negócio aqui, mano. A espinhela. Não vai medir sua espinhela aí não? Tá caída? Hã? A espinhela não tá caída? Ela não quer olhar, não, mano. Não quer? Porque eu não descascar as verduras, mano. Tá vendo? Ela agora bota com casca, cara. Com casca em nó, então, rapudo, pariu. Cadê as verduras? Aqui, mano. Essas aqui? É. E você não descascou, Leleu? Não. E agora, Leleu? Aí não vai medir sua espinhela? Bota o rimo com casca em nó, viu? Então coma cru. Vai colocar inteiro na panela? É, bota inteiro. Bota esse rádio também pra misturar com a verdura, viu? Colocou rádio também, Leleu? É, bota tudo pra misturar. Vai ficar boa, então, a sopa, né? É. Caramba, viu? Bicho, é bruto mesmo, hein? Tá louco. Boa.